Damos o pontapé a nossas aulas de artesanato. Edilene Gomes já tá aqui. Tudo bem, Edilene? Bem, Tati. Seja bem-vinda. Feliz ano novo. Primeira vez que a gente se encontra, né? Em 2013. Que esse ano seja cheio de realizações, de projetos. Hoje, o que você reservou pra gente? Poxa, eu vou estar ensinando um guardanapo barrado pra guardanapo. Porque tem muita gente, né, Tati, que borda, pinta e não sabe costurar, né? Não sabe fazer o barradinho do guardanapo. Então, eu trouxe pra estar ensinando isso pessoal. É bem fácil de fazer, né? Bacana. E lembrando que nós vamos ensinar duas dicas, né? Duas dicas. Duas peças. Então, eu vou ensinar o mais facinho, né? Pros iniciantes e o mais elaborado, o pessoal que já tá acostumado com o pet. Ah, perfeito. Tá legal? Então, esse é o barradinho simples, né? É que tem aqui o barradinho mais trabalhado, ó. Eu vou estar ensinando só o barrado, viu, Tati? Não a técnica do pet colagem. Depois você volta em outras oportunidades? Isso. E ensina mais pra gente? A gente ensina depois. Então, pra fazer o barrado no pano de prato, nós vamos precisar de 50 centímetros de tecido de sacaria. Olha, esse é o tecido de sacaria. Tem várias qualidades de tecido de sacaria. É bom você comprar um melhorzinho, né? Olha, ele tem uma fibra mais firme pra você fazer o seu trabalho. Sempre que você for cortar o tecido de sacaria, é preciso puxar o fio, olha. Porque você puxando o fio, ele não vai ficar torto. Então, você corta aqui um pedacinho, vai puxar um fiozinho aqui e vai puxando ele assim, ó. Às vezes ele arrebenta mesmo, mas depois é só você vira ele onde ele quebrou. Puxa com a ajuda de uma agulha, olha, ele sai, olha. E fica esse sinalzinho. Então, é nesse sinal que você vai cortar o tecido, que aí tem a garantia de que ele vai ficar bem certinho, não vai ficar torto. Inclusive, Tati, quando o pessoal for comprar nas lojas, tem que pedir pra vendedora estar cortando dessa maneira, pra você não perder pano, né? Então, aí corta, olha, fica bem retinho, tá? Então, nós vamos precisar de 50 centímetros de tecido sacaria. O tecido sacaria, ele tem também colorido, também fica legal pra trabalhar, né? E tem também o saco, o saco alvejado, que o pessoal pode estar comprando o saco alvejado também, ó. Aí tem que soltar a costura do saco, né? E um pano, um saco, dá pra fazer dois panos de prato.